Glórias a Deus, olha só, grande tem sido a aprovação, mas o nosso Deus, ele é fiel e ele coloca toda a chimã, todo o projeto do inferno por terra e eu quero concluir aquilo que eu estava falando pra você. A partir de agora, você vai entender que o Senhor vai abrir um espaço pra Moisés, que é só dele, sabe pra quê? Pra que ele possa fazer história. Até então, Moisés, ele nem era egípcio e nem era hebreu, até então, Moisés nem era guerreiro e nem era profeta, até então, Moisés não tinha algo solidificado na sua vida, mas depois da saça ardente, depois daquele espinheiro pegando fogo, a história vai se tornar diferente, sabe por quê? Porque Deus vai abrir um espaço onde o Senhor vai levantar Moisés como instrumento pra fazer grandes obras, papai tá falando pra gente aqui, estou eu abrindo um espaço pra você, pra você fazer história lá dentro, estou eu te colocando em um espaço onde as tuas obras serão solidificadas, estou eu te alicerçando em algo onde você não se sentirá, mas deslocado ou perdido dentro da tua própria história, papai tá trazendo solidez pra tua vida, papai tá trazendo um espaço que é só teu e o Senhor tá te instrumentalizando dentro dessa geração, a ponto de marcar história, você vai passar e a história vai ficar, você tá entendendo o que Deus tá falando? você vai passando, você vai passar e o legado vai ficar, você vai passar e as obras das tuas mãos serão tão sólidas, mas tão sólidas, olha aqui, que vai permanecer, papai tá falando pra você nesta hora, tava perguntando pra quem que você veio pra terra, tava perguntando quem é você, tava aí nessa crise, essa crise resistencial, papai tá dizendo pra você nesta hora, ei, você veio com resposta, você veio com propósito, pra operar obras sólidas, Deus tá dizendo pra você que assim como ele levantou Moisés, pra libertar uma nação, dentro da terra do Egito, o Senhor tá te levantando aí neste lugar, é, pra fazer grandes coisas, pra operar através das tuas mãos, você não faz o que você faz por acaso, você não é quem você é por acaso, papai tá dizendo que ele tá te colocando num espaço onde você vai se sentir à vontade, ele tá te colocando num espaço onde você vai olhar e vai dizer assim, eu nunca me senti, eu nunca me senti tão apropriado, eu nunca me senti tão oportuno, não é, não é desse jeito, porque eu imagino que Moisés lá na terra, lá dentro do palácio do Egito, ele sabia das suas raízes hebreias, sim, porque a Bíblia vai nos falar que a sua mãe Joquebete que vai criar o menino até uma certa idade, é, eu acredito que ele sabia ou no mínimo tinha uma boa noção de quem ele era, porém, ele estava sendo criado como egípcio, imagina o contraste, o conflito, o confronto que era na mente de Moisés, eu sou egípcio ou sou hebreu? eu sou do palácio ou sou plebeu? o que que tá acontecendo? mas chegou um dia que Deus disse, nem egípcio nem hebreu, nem do palácio e nem do meio dos plebeus, Deus, você é profeta, você é meu instrumento, você é libertador de Israel, você tá entendendo, papai tá dizendo pra você que ele tá abrindo um espaço que é só teu, e lá você vai se sentir completo, e lá você vai se sentir, olha que útil, é, porque olha que quando você não tá no lugar que você deveria estar, você se sente inútil, Deus tá dizendo pra você, estou te colocando em um lugar, onde você se sentirá completo e útil na minha presença, estou te levantando e te instrumentalizando, pra você fazer aquilo que você nasceu pra fazer, e quando você começar a executar aquilo que o Senhor te capacitou pra operar, você não vai querer ir pra outro lugar, você tá entendendo? se você chegasse pra Moisés, lá no meio do deserto, por vezes até passando sede, três dias sem beber água, ou com fome, antes do Senhor fazer chuver, maná do céu, antes de tudo isso, se você chegasse pra Moisés e perguntasse, Moisés, tu quer voltar pra terra do Egito? lá pra dentro do palácio, onde tu foi criado, com o filho da filha de faraó, eu acredito que ele olharia e diria, não, não quero, porque esse espaço pode ser dificultoso, esse espaço pode ser apertado, esse espaço pode ser problemático, porque todo dia tem um problema pra eu resolver, esse espaço pode ser dolorido, porque tem hora que ele me aperta, mas é aqui que eu quero estar, porque ele é meu, o palácio não era meu, eu poderia ter sido criado como filho da filha de faraó, mas eu não fazia parte do palácio, ei, os hebreus na terra do Egito, eu poderia até ser hebreu, mas eu não era ele, não fazia parte daquele povo, você tá entendendo? mas no lugar onde Deus o colocou, como juiz, como libertador, como guia no meio de Israel, quando Deus o coloca lá, ele acha o seu espaço, o papai tá dizendo pra você, estou te dando um espaço novo, que é teu, onde você vai trabalhar com excelência, onde você vai fazer pra mim, onde você vai se sentir, sabe, apropriado, é, porque tem gente que às vezes se sente até menosprezado, porque tu tá em lugares e de repente alguém olha pra você e você, sabe, e você diz, não, esse não é o meu lugar, e de repente você se sente inapropriado, Deus tá dizendo, estou te dando um espaço, estou te colocando onde eu quero te usar, e não importa o que digam, eu acredito que se alguém conhecendo a história de Moisés, alguém criado como filho da filha de faraó, alguém que cresceu no palácio, comeu do melhor, vestiu do melhor, tinha todos os servos à sua disposição, eu imagino se ele chegasse pra alguém e falasse, hoje eu vou ser libertador de Israel, e o que tu vai fazer o que Moisés com esse povo? Deus disse pra levar tudinho pro deserto, mas tu vai fazer o que com o povo no deserto? Vamos tratar pra eles entrarem na terra prometida, eu imagino se ele falasse isso pra alguém, alguém olharia pra Moisés e diria assim, tu tá ficando doido, Moisés, isso não é pra você não, meu filho, você é criado como príncipe, pode até não ser, mas foi criado como tal, olha aqui, morou no palácio, pode até não ser a tua casa, mas era lá que você morava, você tá entendendo? Olha aqui, eu imagino que alguém olharia pra Moisés e diria assim, Moisés, isso não é pra você, deixa eu lhe falar uma coisa, quem sabe o que é pra você e o que não é é Deus, você tá entendendo? Pô, vezes alguém vai olhar pra ti e vai dizer assim, isso não é pra você, isso não, isso daqui não é o teu lugar, isso daqui, mas deixa eu lhe falar uma coisa, se Deus te botou lá, é lá que Deus vai te usar, é, lá estava Moisés no palácio, e outrora, lá está Moisés no deserto, é um contraste, é um conflito, é um confronto de situações, mas onde que Deus usou Moisés? No palácio? Não, Deus usou Moisés e foi no deserto. Papai, tá falando pra você, estou te colocando no teu espaço, muita gente vai olhar pra você e vai dizer assim, você aí, muita gente vai olhar pra você, ó, e vai tosser a boca, muita gente vai olhar pra você e não vai aceitar, mas Deus tá dizendo, o espaço é teu, sou eu que te coloco e sou eu que te uso dentro deste lugar, e outras vidas serão abençoadas através de você, sabe por quê? Porque você está sendo levantado como instrumento de Deus pra ser usado com excelência. Te prepara. Deus tá falando pra gente aqui nessa hora, esse espaço é teu, foi eu que te dei. Pode ser que muita gente não tá entendendo, pode ser que muita gente não tá aceitando, pode ser que muita gente nem tá querendo, outros estão se sentindo ameaçados porque tá te vendo lá, mas Deus tá dizendo pra você nesta hora, esse espaço sou eu que preparei pra você, então pode entrar aqui lá, eu vou te usar e te prepara que vai ter gente, olha aqui, conhecendo o poder de Deus porque você se deixou instrumentalizar, porque você se deixou. É, porque Moisés poderia ter dito não pra Deus, mas olha aqui, ele agarrou, ele abraçou o espaço que Deus lhe deu. E sabe o que é que aconteceu? Um povo foi tratado, trabalhado pra entrar na terra prometida, a Bíblia vai dizer que lá está Moisés, olhando de longe, Deus falando assim, é ali Moisés, ó, tu tá vendo de longinho meu filho, tu tá vendo a distância? Pois é, é pra aquele lugar que nós preparamos este povo, pra ele entrar lá. Deixa eu te falar uma coisa, quando tudo estiver encaminhado, quem um dia riu de você, vai estar fazendo igual. É, quando tudo estiver pronto, tu vai olhar e vai lembrar de quantas zombarias você escutou, de quantos menosprezos você passou, quanta humilhação você viveu, mas o espaço era teu e você entrou. E papai tá dizendo, você vai olhar e vai dizer, valeu a pena, porque eu já consigo contemplar. A concretização desta obra, eu imagino Moisés olhando já na sua velhice, contemplando de longe a terra prometida, olhando pro povo e dizendo, foram dias que eu pensei que eu não ia aguentar, foram dias que eu pensei que eu não ia suportar, porque um povo problemático tava na mão de Moisés. Mas eu imaginei ele olhando pra terra e olhando pro povo e dizendo, missão cumprida. Papai tá falando pra você, ei, quem sabe onde você deve estar sou eu. Quem conduz você sou eu. Quem abre espaço aí neste lugar pra você sou eu. Então independente do que te digam, independente de como te tratem, independente do que achem, ei, siga o direcionamento de Deus, porque um dia você vai abrir a boca e vai dizer, missão cumprida. Conduzi um povo até a terra prometida. Apresentei Jesus a alguém, professei a fé e alguém a abraçou junto comigo. Você tá entendendo? Papai tá dizendo pra você nesta hora, esse espaço é teu, ele vai te usar dentro dele e te prepara. Porque você ainda vai olhar com muita satisfação pras obras solidificadas das tuas mãos. Moisés não tinha uma obra solidificada até teu encontro com Deus. até abraçar o seu chamado, até entrar no seu espaço. Mas depois desse dia, a história de Moisés foi outra. Queridos, teve dificuldade? Teve. E sabe o que eu acho mais lindo? Eu quero só abrir um parênteses antes que dê problema de novo no nosso vídeo. O que eu acho mais lindo é que o Senhor, ele fala com Moisés através do quê? Da saça. O que era uma saça ou um espinheiro? Sabe o que Deus tava falando? Deus em um ato profético tava mostrando pra Moisés. Moisés, vai ter espinho, meu filho. Vai ter dias, ó, que tu vai pensar que não vai aguentar. Porque o espinho vai profundo. Vai na carne. Olha aqui. Mas também tem fogo que não apaga. É. É. Mas também tem presença no meio do sassau. De Deus. Você tá entendendo? Papai tá dizendo pra você. Tem dia que vai ter espinho, tem dia que vai ter fogo, tem dia que vai... É. Mas não vai faltar a presença do Senhor. Então suporta. Esse é o teu espaço. Ora dolorido, ora espinhoso. Ora é incômodo. Mas Deus tá dizendo pra você. É teu. É aí que eu vou te usar. Toma posse do lugar que eu te coloquei. Porque exatamente aí você vai ter obras solidificadas. Em outro lugar, as coisas não acontecem como deveria. Mas aí, onde Deus te colocou, onde Deus te conduziu, o Senhor te honra. Você crê? Te prepara. No espaço que Deus te deu, você vai fazer história. Em nome de Jesus. Se você crê, toma posse, recebe já. Confirma aí nos comentários. Com o teu. Amém. Amém, queridos. Glória a Jesus. Olha só. Vamos orar antes que o nosso vídeo dê probleminha de novo. Vamos. Ora daí que eu oro daqui. E juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai. Estamos aqui na tua presença pra te adorar, glorificar, bem dizer. Enaltecer teu santo nome. Deus, obrigada, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Pai, quantas vezes, Deus, nós estamos nos perguntando por quê, pra quê, onde, quando, como. Senhor, quantas dúvidas, quantos questionamentos, quantas incertezas, quantos medos, inseguranças. Mas o Senhor vem e nos marca um encontro na saça ardente, como fez com Moisés. Abre um espaço que é só nosso, nos coloca lá dentro e nos usa. Independente do que acham, do que pensam, do que dizem. Meu Deus, e ainda nos faz entender que nós não podemos parar mesmo com os espinhos da caminhada. Que vai chegar o dia que nós respiraremos fundo e diremos, missão cumprida. O povo está aqui. A terra prometida está ali. E esse povo vai entrar nela. Olha aqui, vai chegar o dia que você vai olhar pras obras das tuas mãos solidificadas. E vai agradecer a Deus por você não ter feito outra coisa na vida. Por você não ter estado em outro lugar. Por você, olha aqui, ter verdadeiramente vivido todos os projetos e propósitos dele pra tua história. Eu profetizo em nome de Jesus que esse espaço está sendo aberto pra você. Que Deus está te colocando lá dentro e vai te usar de uma maneira linda. Onde o comum vai se tornar diferente na tua mão. Em nome de Jesus, se você crê, toma posse, recebe e entende que essa palavra é pra ti. Já confirma aí nos comentários com o teu. Amém! Amém, queridos glórias a Deus! Não foi fácil hoje, né? Tem dia que é mais difícil. Mas Deus é muito fiel. Que o Senhor te abençoe muito, poderosamente a tua vida. Não esquece de deixar a curtida, compartilhar com alguém. Se não é inscrito no meu canal, o YouTube Natália Leandria, eu nem acredito nisso. Já passa lá e se inscreva que eu já estou te esperando, tá bom? Beijo grande, fica na paz do Senhor. Te amo em Cristo Jesus. Amém!